Música Fala ai pessoal da internet e do Youtube Aqui quem fala é Gamer Metal E o jogo que eu trago hoje Até onde eu chego em uma hora É o jogo de Super Nintendo Super Earth Defending Force Um jogo de 1991 Distribuído pela empresa Jellico Fez vários jogos ai pro console E esse jogo Eu conheci ele numa live Do Celso Afini Do canal Defendestrando Jogos Que ele jogou ai recentemente Eu achei o jogo bem interessante e resolvi trazer pro canal É um jogo de nave Difícil Não é fácil É um jogo que você possui só Três energias E nenhuma vida Morreu É continue direto E apenas três continues Então ai vamos ver Até onde eu chego em uma hora Deixa eu já dar uma fuçadinha aqui Lembrando que eu já Brinquei um pouco E já deu pra ver que o jogo é Foda cara Difícil Testei as armas aqui Eu gostei mais desse homing Então eu vou Vou ir com ela ai Até certo ponto ai E vamos ver Se eu levo sorte ai Consigo Chegar o Mais longe possível Nessa uma hora De jogatina ai Jogatina marota Jogatina marota Vai pra lá Sua puta Véia Louquinho pra pegar ai Eu né Filha da puta Morre ai O bom é que Você não precisa Ficar apertando O botão de tiro Só segurar pressionado E foda-se A maravinha Faz todo o serviço Pra você Tô indo bem Por enquanto Foi só falar Deu já Explode mano Já perdi um shield Perdi dois shield Ah mamãe Não É até esquentar O motor Vai Atira viagra nele Enche ali Viagra Essas orbe Aqui Caraca mano Morri Com a ciência Primeiro Continue Dado ai Vamos Seguindo com essa arma A roaming Já é a terceira vez Que eu tô tentando Gravar Porque como meu PC É do Ben 10 Cara Você começa a gravar Começa a lagar O PC não aguenta Rodar o emulador E o BS ao mesmo tempo Caralho Ai eu tentei mudar Algumas configurações Emulador ai Pra ver se resolve Mesmo assim De vez em quando Ainda tá dando Uns Peteleco Mas vamos tentar Aí Pra ver se Vai Né Isso vai fora AU定 INMTINE TV Amor Vamo bem Perdi um shield E até agora Vamo matar esse puto aqui tentar matar, sabe? Caralho! Fogo na boneca! Explore aí, mano! Não consegui matar! Vamos aí, estamos indo bem! Chefe! Peguei o shield! Primeiro boss! Boss don't cry! Peguei! 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 Essa lagada que está dando aqui é normal Até no console dá Nossa, já foi exagerada A primeira fase concluída Não sei quantas fases tem esse jogo, eu não procuro ficar atrás de saber O que tiver curiosidade aí, o que pede é na veia Agora eu não lembro se recupera o shield Vamos manter Deixa eu dar uma olhadinha no meu relógio cuco aqui Foram-se praticamente 10 minutos Ah, que maravilha baby, o shield volta Tô louco mano, tá louco Tô louco tio, calma aí Tô louco E tamo alto Ae, agora eu estou atacando uns pastelzinhos de Belém. Caralho, eu tomei dano e nem vi, mano. Com uma arma mais forte facilita bem. Você não pode vacilar e morrer, né? Tomei outro dano Maravilha, baby Calma aí, ó Olha que maravilha esse tiro, esse tiro é uma maravilha, você fica só desvendo dos tiros que ele vai atrás dos inimigos e fode eles Qual o chefe? Por enquanto tá suave Papelando Nossa, que vacilada, cara Nossa, agora eu dormi no ponto, achei que ia dar tempo Vamos aí, ainda temos mais dois créditos Calma aí, PC do Ben 10, aguanta a mão aí Cara, acho que ia deixar esses Orbs Que atapalha, cara Deixa ele jogar só assim mesmo Atenção É, bem atenção Já tomei um dano, já Um jogo extremamente difícil, porém Eu achei bem da hora Vai vamos chegar no level 4 Um alandrão? Vamos lá! Agora está atacando esfirra Não ganha mais um pastelzinho, agora é esfirra Vamos lá, consegui chegar aqui com 2 shield Espero que me ajude Esse Hadouken dele que me fudeu naquela hora Vamos lá Pode aí tio Agora você não vai pegar nesse Hadouken não, seu imbecil E morreu Pão Fase 2 Ok Vamos manter o homing Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na próxima jogatina Eu vou Filha da puta Eu vou experimentando as opções de armas para vocês verem aí as opções As outras opções Demora para você morrer hein pô Sai para lá Sai para lá Olha a palha Olha a palhaçada Pegou pelas costas Morre aí mano Caralho Caralho Eita que porra é essa? Filha da puta Eita que porra Que porra Eita que porra Eita que porra Eita que porra E aí? Ha! Ha! Ah, rapariga! Último continue! Seja o que Deus quiser! Vamos no homing! Pra fechar no homing! Preciso chegar lá com o iShield, cara! Chegar com o iShield ali... Não dá, né? Tá bom! Isso aqui é um erro! E aí? Vamos no É algo ali por favor? Ai, tio, passa aí. Ele morre, velho. Será que eu consigo chegar no level 5? Vamos lá, ligar pra isso. Aqui que o bicho pega, né? Vai, quase que me pega pela costela de novo ali. Pra ira do caralho. Olha, olha, imbecil. Uhul, se fodeu. Consegui escapar imenso. Morre! Chegou. Caralho, mesmo. Vai, tamo quase. Hum... Agora aqui eu tenho que ir por cima. Uhul, que foda, velho. Que isso? Ai, rapaz, cê é louco? Hum, dá pra ficar na traseira. Explode aí, ô palhaço. Caralho! Aí, ele abre o 5, galera. Agora a estrela tá nervosa. Que isso, mano? Você vê que essa terceira fase é... Daquele jeito, né? Daquele jeito saboroso. Vamos aí, marcar o nome. Paz e amor, compadre. Muito rock and roll. Score. Primeiro lugar do score. Vamos tentar agora... Mesclando as... As opções de armas. Vamos ver o timer copy aqui. Quase meia hora espaçada. Vamos com o Vulcan para começar. Cosmic Vulcan! Caramba, bosta. Tem que ir em cima do inimigo pra matar, caralho. Fudeu o Bahia, né? Aí, o Orb aqui vai ter que usar. Não vai ter jeito. Ah, velho. Cara, os Orb assim me atrapalham pra cacete, velho. E aí, quem é que pega ali? Você é louco. Não dá não, pai. Essa arma aqui é muito ruim. Implicado, hein? Escolher outra agora. E vamos com o... Raio Laser, amigo. Vai, Celso. Nossa, outra bosta de arma. Pelo amor de Deus. Olha isso! Com essas armas se torna muito mais difícil o jogo. Tem condição, tio. Segue o fluxo. Próxima arma. Automático. Good luck! Olha isso! Hum! Expositório. Olha, ele encobre o tiro do inimigo. Porém... Vamos ver se encobre o que é esse. É... Esse caralho não encobre, né? Filha da puta! Só os treininhos simples, só. A merda vai se fazer. Tem que dar três bombas pra matar esses caralho. Ui! Caralho! Isso é louco, pai. Não dá não. Olha isso! Como que eu vou matar esses caboclos aqui? Essas armas aqui é embaçado, velho. Pode ver, ó. Nenhuma supera a homing. Vamos pôr. Explode! Explode! Vamos lá! Quase já tomo dano ali! Puzek! Outra vez, ó. Outra vez, ó. Ah, mano! Quase tomei dano. Não, você tomou dano. Cala a boca. Tomei dano de novo. Se ele espalha, é isso? Como que eu pego esse caboclo? Olha aí, ó. É um imbecil apelão. É forte a arma. Porém, é um Hadouken rosa. Maravilha, baby. A arma é poderosa. Vamos ver se mata... Ah, eu queria ter chegado no sub-boss ali pra ver o poderio da arma, mas não consegui, não. Quem é que ele é? Não, não. Sai daí, mouse. O que é isso? 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 Vamos dar sequência aí no restante das armas, aí depois eu vou jogar com a minha preferida. Agora vamos tentar o S-LASER, amigo! Vamos lá, dedicação total a você. Porém é mais lenta, né? É um teleguiado que fica meio... Ah, mano, vai se foder! Vai, tem que dar trezentos tiros pra matar o caralho da navinha! Assim fica pior! Olha isso, tio! Não, para! Para, para, para! Vocês podem ver aí, né? Não adianta! Aquela homing é uma mão na roda nesse jogo! A penúltima aí que é a... Póton! Póton? Sei lá! Póton! É um caralho de arma, né? Não dá! 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 Continua! Foi mal aí! POR FIM! SKETCHER! GRENADE! Que porra é essa? Nossa, que arma! POR FIM! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Estou indo para o próximo vídeo? POR FAIL! Vem me! POR FAIL! POR FAIL! POR FAIL! POR FAIL! POR FAIL! Horrível! Pelo menos eu não consegui me acostumar com nenhuma. Para matar o continue aí, vamos... Vou tentar evoluir o... Puts, qual que era, cara? Deve ser essa. Explode. Que é o Hadouken rosa lá. E depois eu começo uma jogatina zerada com a minha arma preferida. É o Hadouken rosa. Foi o que eu mais gostei. Fora o homing. É uma arma forte até umas horas. Porém, não é teleguiado, né? Não! Filha da puta! Filha da puta 2! Morre? Vamos evoluir. Evoluiu. Agora é só um Hadouken mais nervoso de rápido. Ah, porra. Vamos ver se esse cara aguenta o barco aqui. Vixe, já peidou já. Ah, mano! Essa arma aqui é forte, cara. Aprender a jogar com ela... Mas ainda assim... Olha isso! Não dá nem chance para os imbecis. Nossa, faleceu! De um jeito bestamente. Beleza! Vamos aí fazer provavelmente a última jogatina aí. Vinte e cinco minutos para se encerrar. Mas eu vou... Fazer a última aí. Usando todos os continues. Ver se eu consigo chegar lá na terceira fase. Cardo? Não, agora estou nervoso. Sem desenho. Dois milhões e quatrocentos e setenta e dois mil. Vamos lá agora, hein? Seriedade. Boa sorte! Vou precisar. Vamos lá com a tensão, hein, moçada. Vamos lá com a tensão, hein, moçada. Vamos lá com a tensão. 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 Estou nervoso querendo pegar eu, hein. Vixe, filha na puta. Estou engasgado. Calma aí, tio. Morre! Morre! Esse tiro de Viagra aqui, coitado. Não dá mais. Vai embora, vai. Vaza, seu lixo. Vai embora, vai. Morre! E vai embora. Aqui deu. Não dá mais pra avançar agora aqui. Vamos lá. Vamos lá com a tensão. Vamos lá com a tensão. Não dá mais pra avançar agora. Puta vida, não posso tomar um dano. Aguenta ai PC, xuxa. Vamos começar a roubadeira aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar uma primeira fase sem gastar um continue. Maravilha, baby. E o PC peida para rodar o bagulho. E caralho, deixa eu morrer de certo aqui que está me incomodando a Zoreba. Vou manter. A segunda fase é mais atenção. Porque ela não é tão difícil, cara. Atenção. 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 Falou. Atenção. Isso não é possível, cara. Tomei dois danos ali. Tomei. Tomei. Atenção. O negócio veio babando em cima de mim, filho da puta. Vamos aí, vai. Foda-se. De novo, quase pega, cara. Caralho, mesmo. Vai, vamos subir de level aí. Caralho. Se linda, mano. Morre aí, o palhaço. Caralho. 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 É tudo novo essas lavinhas. Cola aí, robozão. Calma, Beth. Aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mais lagado impossível, não fala sério. Vamos continuar, hein, moçada. Eu acho que ali naqueles mísseis eu tinha que ter usado a Orb. A Orb com certeza deve apagar aquele caralho daqueles mísseis teleguiados dele. A questão é, não dá para chegar com apenas um shield e lá esquece. A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! Fuga da puta! 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 Fuga da puta!